Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e nem uma fila, desta vez, mais uma vez nem uma fila que vamos trazer para vocês, com a música Seize The Fate, que é do álbum Seize The Fate, o novo álbum dela. Exatamente. Estamos ansiosos porque acham que a música deve ser boa, dizem que a música é boa, mas estamos ansiosos para ver isso, não é? Exatamente. E mais uma vez, pessoal, já acabou o concurso, já temos um vencedor, foi o Rui Cabral. Exatamente. Por isso, Rui Cabral, se estiveres a ver o nosso vídeo, contacta-nos através do nosso e-mail, que é para a gente saber o tamanho da t-shirt que queres, e também o morado, que é para a gente enviar a t-shirt. Exatamente. Ganhaste o concurso. Convém, convém-se, não conseguimos enviar a t-shirt. Exatamente. Rui Cabral. E não se esqueçam, desmorrem, desmorrem, mas com carinho, o botão de inscrição, inscrevam-se no canal, desmorrem o sininho e desmorrem os likes, pá. Exatamente, com força, muita força, muita força. Divulguem a palavra do Zé, para os amigos e para a família, divulguem o canal, pessoal. Não custa nada. Não custa nada. Não custa nada. Não custa nada. Não é um sinístismo. Diga assim. Divulguem a palavra do Zé. O pessoal percebe. Epá. Então, pronto. Sem mais demoras, pessoal. E a caltung... Hemofila. Vocês dizem de face. E estamos de volta para o vídeo, ansiosos para assistir a Nemo Fila com Siza Feito e Minha Siza, e Guzou, e Guzou, e Guzou Música O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Realmente, é pá, é assim, Sees the Fate, acho que é a minha música, sim, concordo, concordo, sim. Sim, é pá da primeira para mim, Dissension e Sees the Fate, onde é o mesmo nível, são, uau, grande a música, eu estou a gostar bastante. É vocalista, é lá que ouve, tem umas minanças de voz, é muito mais clarita, é pá, assim faz lembrar, é sério, faz, faz, faz. Já na outra vez tínhamos falado que era do Chester, do Chester, do Living Park, mas não sei porquê. Ela tem essas variações, ela sabe usar bem a voz, mas a mim, eu acho que mesmo assim faz mais lembrar do Chester. A baterista, a baterista também está-me aqui a surpreender, neste som, realmente. Pessoal, desculpa, sabemos aí o nome agora, pronto, estás a falhar o nome, sorry, 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 mas sim, a baterista para mim é igual, desde o primeiro som. É pá, são todas, são todas, a banda Nemophila está a surpreender também aqui no canal do GES, é pá, sim senhora, estamos a gostar. Para mim está a ser uma boa jornada de Nemophila, por isso, mas nem mais, não mais, não mais, não mais, não mais, não mais. E esta música, top, 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 top. Não mais, não mais, não mais, já, não mais, isso, que nem é a guitarra pesada. Não mais, não mais, não mais, não mais, não mais. Ela quer dest moldura... Não importa o que não fosse, não é não Eu não conseguiria ficar com medo Obrigado, até que entrasse oente Não precisa estarmos Vamos olhar para tudo Eu não posso fazer tudo Eu nunca, nunca, nunca Eu não posso ir 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 Estão com estes guitarras. Muito bom, muito bom. Só aqueles solos de guitarras, pessoal. Elas são mesmo todas muito talentosas, a sério. Cada vez estão gostando mais de Nemo Fila, dito já, Zé. Também eu. Mesmo, 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 mesmo. Também eu. E a vocalista, acho que agora eu lembrei, deu um... Um clique. Um clique. Maio. Maio. Não, Maio. Grande voz, a sério. Nemo Fila, sempre, sempre, sempre muito bom. A sério. Yes! Peçam mais. E, pessoal, é pá, só salientar, não é assim, se houver algum erro, é assim, nós estamos com oito vídeos feitos e uma live. Ya, pessoal, isso já é muitas horas de trabalho. São cinco da manhã. Só. Cinco da manhã. Só. E estamos aqui a gravar por vocês. É isso, pessoal. Nós trabalhamos no duro. É verdade. E eu tenho que uma vantagem de meio da manhã, pessoal, para ir trabalhar na manhã. É isso, pessoal. Vocês já sabem. Até o próximo vídeo. E aí, começou. E aí, começou.